A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te achava tão linda Você chegava lá Todo cheio dos presentes Todo alegre E Eu amava isso Você não sabe o quanto eu sofri por você Você não sabe o quanto eu sofri por você também Você já foi porque você quis Você chegava lá Todo cheio dos presentes E depois você ia embora E eu ficava lá igual uma idiota pensando Que horas que meu pai volta Você não sabe na missa a metade Depois você pergunta pra sua mãe Pô Val Perguntar pra minha mãe? São dez anos São dez anos Você não voltou Val Por que você não voltou? Você não sabe da minha agonia O tempo passava e eu queria voltar O tempo foi passando e eu não consegui voltar E mesmo que eu voltasse Eu vou te dizer uma coisa Um dia Um dia você vai saber tudo do seu pai Jéssica, quem que é essa menina? Jéssica, eu tô te perguntando Quem que é essa menina? Por que que sua mãe não fala com você? Eu não entendo Por que que sua mãe não fala com você? Jéssica, quem que é essa menina? É a Clara Eu lá sei quem que é a Clara Clara, minha filha Meu Deus, Jéssica Por que que você não me contou? Como é que eu ia te contar? É, a gente tava sem se falar há tanto tempo Você deixou minha aula? Deixei Eu tinha que estudar Passar no vestibular, essas coisas E aí Você não vai trazer ela, não? Eu vou, Val No seu tempo Tudo no seu tempo Mas parece muito comigo Entrada Mulher Tchau 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 Obrigado.